Eu amei E amei a de mim muito mais do que devia amar E chorei Ao sentir que iria sofrer e me desesperar Foi então Que da minha infinita tristeza aconteceu você Encontrei Em você a razão de viver e de amar em paz E não sofrer mais Nunca mais Porque o amor é a coisa mais triste quando se desfaz O amor é a coisa mais triste Eu amei E amei a de mim muito mais do que devia amar E chorei Ao sentir que iria sofrer e me desesperar Foi então Que da minha infinita tristeza aconteceu você Eu Encontrei Em você a razão de viver e de amar em paz E não sofrer mais E não sofrer mais Nunca mais Porque o amor é a coisa mais triste quando se desfaz O amor é a coisa mais triste quando se desfaz Mas eu amei 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 Eu amei